O da Lamborghini Diga Você não consegue dar uma fortalecida no John Wick aí no Money, mano? Tô com R$1.000 só na conta Eu morri de sede ali, eu perdi minhas duas mochilas Caralho Ainda não consigo comprar um VIP, mano Tem que pagar um cartão aqui em Narnia Tá foda, velho Cara, eu vou te dar R$1.000, cara Porque eu tô quebrado Suave, mano, já viu Fala aí qual é que é o teu pico Manda no passaporte, mano Tem que criar o Pikes aí Passaporte é R$6.360 Acho que não precisa criar, não Porque eu não criei, eu consigo Fala aí, deixa eu ver o meu Pikes aqui, então Não, não Fala o passaporte agora R$3.360 R$3.360 Oi, John Wick Oi Valeu, irmão Valeu, oi Fica na paz aí Mano, deixa eu te falar Se o cara Acho que na praça não pode Na praça não pode Porque é safe zone Eu tô ligado Mas se o carro estiver aberto Não, mas na regra tá escrito Que na safe zone Não pode roubar nem matar, entendeu Tá, o problema é tipo Se eles gravarem É isso, né Só se fazer isso Não, mas eles puxam Eles falam que tava na safe zone E aí a gente consegue puxar Eu fiz isso, mano Não deu Eu já fiz isso já Eu já subi suporte Que roubaram a minha moto ali, mano E não deu Não deu em nada Eles falaram pra mim Tem que fazer Não tem vídeo Se eu tivesse vídeo Aí eles conseguiriam, tá ligado Aquele carro ali é muito foda Pra vender Quer tentar? Mano, é só passar do lado Apertando o F Tá ligado Se tu entrar E eu não vou tentar, não Qual é, mané? Qual é? Qual é o que, mano? Qual é o que, rapá? Tirando a favela, rapaz Não sei nem quem tá falando Aqui é o Marombê Pobre louco Porra Vou foder que eu tenho imagem agora Larga a mão Ah, mano Que cidade ali Que louco Vou morrer Cara, acho melhor que não Fica no meio da rua aí, cara Que vai dar um repetitinho Dá um rolê Dá um rolê Eita, p... Cara, não caiu Deixa eu tentar ir no P1, hein Abre a 100 Eu não vou roubar o Cedão, cara Só depois que eu coisar Cara, não vou cair na tua, cara Eu te conheço, cara Eu não vou roubar o Cedão, cara Se eu não vou roubar, não Tá louco? Eu te conheço, cara Bora Cara, é desconfiar demais É, mas aqui na cidade Sabe o que funciona, né? Aqui na cidade é complicado Ainda mais tu ainda E eu não O bocal do meu chefe lá, safado Eu não Pô, no vermelho Sempre tem carro ali em cima Ainda mais agora Ah, não vai ter, viado Agora não vai ter lugar nenhum Abustrica Pra matar nós Tô te avisando Pra cá que não vai ter mesmo Ah, vai andando aí, mano Qualquer lugar Andando em qualquer lugar Que tu acha melhor aí Lógio de rua Seis da manhã, mano Boa, o cara fazer uma treta Na madrugada, tá ligado? O cara mata o cara E só que ele decidiu Vim no P1 aqui Só pra ver se eu ganhei Não tinha ninguém Não é mais dona safe lá Olha aí, cara Esse carro tá corregando, hein Não é assim mesmo, cara Esse carro é assim Eu te falei Mas ele escorrega Porque é rápido Você viu Na hora que acertou É, rápido Tem que ir aí Um campo ali Ai, ai, ai Que vai matar Se ela tivesse pegado Que esse carro ali Não já tinha dinheiro Sabia, né? Se ela tivesse pegado Que esse carro de 2 mil Não já tinha dinheiro Mesmo sendo só 2 mil Claro, pô Mas tem que fazer Mais desmanche A fé Já era É só o carro que tem um Não tem carro nenhum aí Na cidade Eu acho que foi na Acho que foi na Quinta-feira Ó Veículos abandonados Serão multados Ali, ó Tô jogando pra fora As coisas, ó Só arrastar pra baixo, velho Pra fora da mochila Tá ligado? Pra baixo, é? Vou tentar isso aí Tem tudo fora aqui Do bagulho Capotar o carro Filha da mãe Não, eu queria ver Se ele andava na parede Sabia que se esse carro Ficar parado no meio da rua E a polícia pega e prender Só quanto é que eu tenho que pagar? 240 mil Vou poder tirar o carro de novo Que ignorância que é essa? 240 mil, velho Muito caro, né? Tá louco, velho? Eu tenho uma S1000 Uma motona, tá ligado? Ela dá pra caralho Que nem esse carro aqui E tá assim a moto Tirar mais Tá presa lá? Tá Aquela que eu te falei Da praça lá Tá ligado? Tô achando que a polícia Que pegou ela Porque alguém veio E bateu na minha moto Eita Quase bateu Não é da rua não, meu rei Cara, nós estamos rodando aqui, gente Mas tá difícil achar o 3 em bota Meu Deus Opa O que eu vi, rapaziada? O que eu vi, rapaziada? Tô batendo no canto da rua O carro ali, ô Parambeiro Pra ninguém bater em nada Ele chegou, ó No lance, quer dizer Meu, tô ouvindo Pera se falar Conversar com ele Se eu não pegar um Vai você, cara Porque se eles me vejam Me reconhecem Você tem como trocar de roupa É, agora que eu pensei nisso Eles acham que tem só um Não vai fazer um vídeo comigo Oi? Tô fazendo Mas não vai fazer um vídeo comigo Ai de céu Quero ver um racha aí, hein Desses três carros Pô, tava fazendo Mano, vai lá no Bênis lá Mas às vezes tem uns carros lá, tá ligado? Daqui até a merda Ó, até paleto Deixa eu arrancar na frente Qual que é o carro esse? Caralho de paleto? 14 Não vai apanhar Deixa eu ir na frente Se eu souber, não é, cara Se eu souber, tu vai perder Eu vou perder pra eles aí Vai lá, do Caldezio é ruim, viado Olha lá Tá louco? Ele bate 600 por hora, pô Será? Oxi Espere ele passando aí, ó Conhado Duvidei de tocar o carro por cima dele Tô pensando nisso Joga no muro Ele vai capotar Vai ali, vai ali Vamos tentar roubar carro Ixi Polícia Morreu gente aí do outro lado ali, ó Morreu gente na outra rua ali Na outra rua ali, agora ali, ó Ai, ai, ai Pra que eu não sei lá pra tu Calma aí Ai, meu pé Ai, meu pé Meu, morreu gente ali Vem cá, vem cá Olha o seu polícia Chega aí, seu polícia Chega aí, chega aí Eu voei do carro, velho Eu voei do carro, maluco Eu vi, viado Eu acho que eu tava difícil Esse teve uma sorte Esse daí, ó Esse teve uma sorte Sabe por quê? Porque ele saiu correndo Pra pegar o carro dele E o cara veio a pau E atrapelou Ixi Pode ter que atrapelar ele, ó Jardim Caralho, viado Olha ali como é que o cara tá Meu Deus, velho Vocês já chamaram o Samu pra ele? Ô, seu polícia Fecha a rua aí, seu polícia Fecha a rua com os negócios lá Só você fechar, só você chamar ele aí Não, mas fecha a rua aí Pra ninguém atropelar a sinalização aí Que nem você fez do outro lado Arrasta ele pra cá pro canto, seu polícia Pega ele de trás pro cantinho aqui, ó Pô, cidadão Só se ligar pra Samu aí Eu tentei ligar já Não dá certo, cara Não, atende o chamado E eu sou besta de ficar na rua agora Meio um bêbado lá pra cá Olha lá, ele falando lá, ó Quem fez É quem fez chamados A 192 Passa o que refaça Faz o chamado aí de novo E... E... Você está... Deixa eu ver aqui Tá autorizando isso Vou lá pegar o local E aí, seu polícia Você está vendo meu muque aqui? Você está vendo como que eu sou bombado e lindo? Eu tô... Meu, ei Nossa, eu estava roubando o carro Agora eu estou ajudando esse cara aqui, velho Porra Chamada efetuada Meu, aqui tem bastante carro aí Vai dar bom Aqui vai dar bom Pronto, fiz mil Lá dentro não pode não Não atenderam o chamado ainda Esse aqui O cara está do lado de lá Meu Deus Meu Deus Você está bem, cara? Você parece louco da cabeça Fazendo suas manobras arriscadas aqui, cara Cuidado Gosto tanto de bater no vento Tu não está ligado Esse carro aqui está aberto Ixi, está arragaçando tudo Ei, eu falei com ele Ele disse que não tem nada não Isso é só um celular Falei com ele Deixa eu te saquear E depois eu te devolvo lá não Vou te crer O carro dele está aberto, será? O carro dele? Eu não sei onde é que está Está aqui Você conhece ele? Ah, não Deixa ele aqui então Pega ele na corda, cara Eu não tenho corda, mano Vamos falar com ele ali de branco Só bem De branco Ou de branco O cara da moto quase me atropelou, maluco Só bem, vamos ali ver ali Fica com ele Eu vou sair da rua, não sou besta Que agora é hora, hein, gente Que agora é hora Uma moto passando O problema é que aqui é muito visível, cara Vou tentar, tu nem, não Estou aqui é para tentar Nossa, velho Que demora, cara Que demora, cara Demora demais, velho Está maluco Está louco Meu Deus Cara, isso é apelação, velho Conseguiu? Estou passando aqui, cara Tá, peraí Fica aí Eu vou atrás de ti, tá? Eu estou segurando ele lá Vai lá Meu Deus, cara Isso aqui é muita demora Louco, gente Demora demais Já se viu isso aqui Rapaz, que lockpick é essa? Agora eu estou lascado Para roubar os carros Quanto tempo tem que ficar aqui? Qual o mecânico louco ali das ideias? Ah, vê Está louco Além de demorar tudo aquilo Você tem que acertar ainda, lockpick Deu, hein Está louco, gente Aqui é bodybuild, maluco Eu vou lhe explicar para a polícia Que o cara está mordando do carro Para eles não dar multa, cara Cuidado aí, cara Se ficar na rua aqui Nós falece junto com esse cara aí Gente, perdi a lockpick, gente Mas eu não sabia Que no final tinha que apertar o i ainda Deixa a me de novo aqui Ver se eles vão entender É que é longe também, né, mano? É, verdade Bah, eu voei longe do carro também Tomei a vida Eu também, eu voei, cara Eu voei, eu voei também, cara Eu vou ficar na rua, não Supra, ele está pegando quanto por hora? Ah, esse meu não está Não está mexido o motor Mas ele pega Eu vou pegar 450, 440 Ah, meu Deus é mais, tá louco? Mas o deles aí, pega mais Eles saíram na frente Nunca mais busquei Deixa eu dar uma volta Antes de isso pra seu Deixa eu dar uma volta Antes de isso pra seu Ih, anda, né, mano? Vê se eu consigo pegar A velocidade nele Vai ter pegado e segurando aqui, ó, safado Mas ganha nesse carro Mas, viu, não bate, cara Não bate, pelo amor de Deus Rapaz, que bateu o quê, rapaz? Que é bodybuilds Que bodybuilds? Abre, doido Ó, tá com o Nitra aí Tá falando que o treino Tá doido, rapaz? Ó, rapaz, por dentro é chique, meu truta Ó, cheio de adesivo, rapaz Calma aí Eita, porra, não foi eu não Vou pegar outra pista aqui, né? Se não, ele derrape, hein, cara? Beleza, beleza Vou ali arrumar meu carro ali Tranquilo Rapaz, tá mexido sim esse aqui, né? Não, tá, não tá Esse turbo aí Não, ele já vem com turbo de fábrica, né? Eita Cuida que tu vai passar reto, eu falei Eu falei Ai, caraca! Que bota cinto, cara? Ele não vira, não, é? Gente, desculpa, cara Eu bati um pouquinho seu carro, desculpa É culpa do seu carro que não vira Eu, eu, ó, minha cara Gosto meu dinheiro tudo com creatina Proteína, protefina Ixi Vamos ali na mecânica ali Os pneus foi tudo pro ralo, cara Que é isso Vamos ali na mecânica ali É milzinho só É mil? Ah, de boa Você tem dinheiro pra isso Tem um super Deixa eu ver aqui Tem o mil só aqui, bah Se eu puder ajudar aí Tem um, como assim? Eu pago esse aqui, pode deixar Tranquilo Ó Esse aqui anda, hein, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu perdi de novo Não, calma aí que eu tô segurando Calma aí, calma aí Ai, que merda, cara Não tem como não, mano Tá louco? Caramba, os pneus furados é foda Pneus só é caro Aí, pega um pneu Aí, já tem dois pneus ali, ó Já era? Ah, velho Que B.O., hein Já vamos arrumar mesmo Danado bater E já vem com esse nitro Já é? O nitro eu botei Ô, cachorro, velho Andando O lindo chegou, hein Quebrou todo o carro do cara, meu Eu não Foi o carro dele que bateu sozinho Eu ia tentar dar um isso, cara Ele passou reto na curva, velho Ô, mecânico Eu tava com essa ideia aí também Eu que falei do paraquedos antes Ô, mec O teu bagulho tem que ser um bagulho assim Meio que é radical Tô vendo tudo que ele cava Uma moda pra tu O mec vai ficar de cogo arceada Eu falo que eu Eu falo que eu Eu falo da moda Dá, dá Se eu rampar Eu saio dela E eu ativo Pô, aí vai ser engraçado Ninguém liberado agora Só tem um só Não, vai ser lá no Pois é Naquela morro mais alta Que tem com a Mas depende Aí lá Dá de saltar Saída Aí eu caia de paraquedas Botava a pessoa que ia recrutar de Filmando com um binóculo Tá de ver tu fazendo isso E tu vindo, tá ligado? Isso Eu caio do lado dele assim Olha aí, meu irmão Paraquedada Comandei Comandei a legião estreita Tá de conversinha fiada lá Não precisa Não precisa ser uma moto Uma moto E aí, gente Roba esse carro aqui Esse cara Tá aberto não? Tá Acho que tá Acho que tá não Pernou arregaçado, né, cara? Opa, eu aqui, ó Esse aqui corre Ah, rapaz Agora eu tô de sopa Vê por dentro Vê por dentro Vê por dentro As figurinhas Então você gosta de seguir por dentro Louco, né, véi? Não, esse mecânico Tá brincando com a minha cara Pois é Tá na mão, Otávio Tamo junto, hein Bom trabalho aí Bora, MEC Dá o talento aí Para essa transferência 5, 3, 5 Ele vai, né? Valor Emil Toma cuidado com esse cara Que ele corre demais, hein Rapaz, nem me fala Nem me fala Ignorância de carro Que é esse Que eu nunca vi, vai Aí, ó Tchau, obrigado Aí, cara Quem que bota essa merda Desse pilar aqui na frente, véi? Aí não tem como Não bate, pelo amor de Deus Fica tranquilo, meu troto Aqui é piloto de fuga Aqui, a gente conhece Você conheceu o Paul Walker? Eu O golzinho Conheceu o Paul Walker? Eu que ensinei ele a dirigir, cara Aí, ó Tô certo? Deu Vamos apassar uma rachinha Você já andou de Uru já, mano? Já dirigiu a Uruz? Não, ainda não A Uruz é filé, pô Ah, véi, olha lá Foi embora A Uruz é filé, pô Calma, que agora Eu não vou acelerar demais, né? Dá uma segurada, né? A Uruz, ela segura É que, na verdade O Supra, ele é para drift, né, véi? É, pior que é Para drift Cara, cara, cara Que isso? Que isso? Não foi eu que virei O carro virou sozinho, você viu? Que isso, mano Você viu? Eu não vi nada Eu juro para você O carro, ele foi pulado sozinho Eu te juro, eu te juro Tô zoando, não O carro foi pulado sozinho Eu tava tão concentrado, velho E ele foi pulado sozinho Entendi, Deus Ó, neguinho de Amarok Você é de onde, cara? O que você faz de bom aí? Ah, não sou Eu tô avulso Tô atrás de uma faca, sei lá Ih, cara Que tava contratando, ó Aqui? Aham Só que eu não lembro O que que vende aí Mas tava contratando O que que tá contratando aí? Tem que vender alguém Deixa ele no toque Vai no toque aí Foi no toque do que, rapaz? Foi no toque do que, rapaz? Tô de supra, rapaziada Tô de supra Aqui agora é eu, maluco Tô de supra Cola aí, cola aí, cola aí Cola aí Tá batendo no meu carro aqui Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Eu sei que tô sozinho, cara Vende esse carro de uma vez Eu? Tá trancado o carro Quer ver, gente? Tá trancado o carro Eu te mando os 200 mil, viado Tá de boa Deixa aí Quanto tá o capuz? É de boneca É de boneca É de boneca É de boneca Aí tá mó enrolo, pô Aí truta, aí truta Para aí, pai Tá trancado Posso botar lá dentro? Não Não pode Não pode, pai Acabamos de ter uma merda aqui com a DM Não pode Tem que chocar disso aí? É 25 também? Beleza Vou querer um 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 Ô, viado Tem garagem dentro? Não tem não, mano A garagem que tem é ali em cima Depois do semáforo Ele vai rastrear o carro É, tá trancado, mano Ué, ele se trancou, cara Foi Vou ver o carro aí O cara O que é? Venci do Supra aí, filho da p*** Eu, meu Eu, meu Trava ele Oxi, que merda que você fez aí, cara Agora ele abriu Deu mole que ele abriu Deu mole que ele abriu Vai embora, vai embora, vai, vai Toca, toca o carro Ele quebrou o pneu Ele estragou o pneu Ele estragou o pneu, véi Do carro Você vai morrer? Pera aí, rápido, não, pai Tá, tá, tá Vai, pai, vê se tá aberto o Supra aí Vê se tá aberto aí Vê se tá aberto aí Vê se tá aberto o Supra lá Vê se tá aberto Vai, vai, vai Vê lá, vê lá Se tá aberto Corre, cara, corre Vai, 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 vai Desce aí, desce aí A minha olho Isso que tá ali na frente, mano É Bob Killer? Vai fora, é Vai Ô, gente Dá dó, cara Mas é o dinheiro Que eu ganho dinheiro, véi Tem que pegar lá Me dá dó Mas é o que eu ganho dinheiro É assim, véi Assim que eu ganho dinheiro O foda aqui Agora os caras me reconhecem Porque eu sou forte O cara chega perguntando pelo Supra aí O Supra não veio pra cá, não, viu Tá, ainda, valeu Eu nunca nem vi o Supra, não Ah, ele aqui, amor Ah, sei lá, né Tô escondendo, véi Pô, faz o seguinte, faz o seguinte Vem cá, vem cá, vem cá Vem comigo, vem comigo Você se esconder Vem aqui, vem aqui Ele, ele Não sei se é ele, não Não, não, não O cara foi levar a milhão, né Pô, Zé Vem, Zé Vem, Zé Meu carro tá ali do outro lado, Zé Vem, Zé Vem, Zé Aqui comigo, Zé Cês tão me ouvindo aí, rapaziada Positivo Cadê o rapaz que era... que tava de P2 no carro da mina aí? Ele foi embora Foi embora? É amigo do cara do Golf ali, ó É amigo do cara do Golf ali O dono tá ali, o dono do carro? Pede pra ele Cadê aquele ali? Isso aqui, rapaziada Dá dó, mas eu tive que ganhar grana Foda que todo mundo me marca, véi Foda que todo mundo me marca Agora eu não sei, rapaziada Ficar com essa isquinha aqui Todo mundo me marca Esse fortão, véi Todo mundo vai saber que é ele O que é isso, maluco? O que é isso aqui? Dá cara do carro Eu vou acabar arrumando confusão, véi Fica, Zé Caralho, maluco Tá fortão, hein É, rapaz Muito creatina Pô, olha pro celular Você vai lá no Pigs achando Vai, vai, fala Puxa o Pigs pra te ver O negócio do céu aí Daqui a pouquinho Deu, cara Que graça, cara Tu é ADM, porra A pessoa está resistindo a roubar Acho que ainda tá Cadê o fortão? Tá aí na mão, pô É ele aí, ó É ele aí, ó Pode ir Peraí, lá, co Peraí, só guardar ali no baú o dinheiro Caralho, esse maluco Esse maluco tá pura bomba Vem, fortão, vem comigo Pô, vendeu quanto de dinheiro aqui? Pouquinho, é? Quanto? Ah, vocês vieram pra pintar a cara Não é ADM porra nenhuma não Fica ligeiro, viado Tu com essa A cara Esse aí não Mas a cara de gato Tá ruim, hein Trinta e nove mil É só isso mesmo É isso Vem, 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 vem É, super trinta e nove mil Cadê? Vamos logo, cara Vamos logo Será? Tá aí, você vem No porta-mão Ixi É ele quase morri Cara, certeza que é só trinta e nove mil Você tem outro carro, mano? Pensa, cara Pô, tu é É, tu é charopzinho também, né? Não, eu nem vi Eu vou te matar, cara? Tu vai perder tudo, cara? Eu fui atar lá Eu fui atar atrás, cara Papai, tô te falando pra ti Cara, tu não vai conseguir me trovar, não, cara Não, cara Eu vou te roubar, não Agora eu só quero saber É, nós não vai lavar esse dinheiro aqui em Bahamas É, tem que lavar o dinheiro agora, né? Tá sujo essa merda Não dá pra lavar o dinheiro Tem que guardar esse dinheiro até aparecer um lugar pra lavar Não tem onde lavar Tem, tem sim Eu acho que tem sim Você tem certeza? Eu já procurei, cara Eu tenho dinheiro sujo guardado Ué, cara Eu acho que tem, mãe Cara, ele veio atrás ainda, tu viu? Veio Certeza que é só trinta e nove mil, velho? Tem, o cara se foder Ele vai ter que pagar a força agora Ele vai te matar, tu vai ver Ele vai pra caça agora Cara, o ruim que eu sou forte, velho Todo mundo vai viver de longe Pois é, mano Quanto pagou nesse personagem? Ai, ai, ai Paguei nada Não pagou nada, não Mas como tu fez? Sua streamer Tem alguns vantagens Ah, pode crer Aqui Deixa eu ver se tá lavando Deixa eu ver se tá lavando Boa noite Boa noite Tá lá Tem drink aí Cara, por agora não Que nós tá com problema com a nossa máquina Mas anota meu número aí Que agora a gente vai ter Eu já tive Já vi 219-629 Ai tu me manda teu nome E anota aqui seu contato 219-629 219-629 Qual teu nome? Certo Certinho Tem muito tempo ainda aí? Como que é? Ai, vai demorar só um pouquinho Mas já te mando mensagem, cara Posso fazer uma boa com você aí? Posso deixar a grana com você aí? Depois você só me passa aí o valor Eita, aí fica complicado Não, deixa marcado aí no zap aí Quanto que é? 39 mil Quase 40 eu acho Não, mas aí Faz mais É que você Tira os 30% Fica mais barato pra ti Entendeu? Como? Tipo, faz mais O que você tá fazendo pra ganhar dinheiro sujo? Cortando automóveis Então, faz mais Vai juntando Entendeu? É melhor, moça? Uhum Por que é melhor? Bar dinheiro sujo é melhor? Ué, porque eu não vou ficar cobrando Se você ficar fazendo picadinha Aí cobra 30%, entendeu? 30%, 30% E se for mais dinheiro? Do picado tu vai cobrar igual do grande, moça Vai dar a mesma coisa Mas... É... Não dá a mesma coisa, moça Você acha que dá? Claro, olha só Se ele vender isso aí E cobrar 5% Igual o outro tanto Ele vai cobrar 5% Qualquer jeito é 5% Vai cobrar 5% De todo Desse dinheiro Mas o outro tanto Vai dar o mesmo tanto É... Não vai... É... Mas igual eu tô falando Não precisa eu ficar com o dinheiro dele Dá pra ele... Segurando Fica com o dinheiro, Zé Vai segurando, entendeu? Porque aí nós já vai... Nós já tá resolvendo E agora nós já Eu tô ansioso, cara Eu preciso de dinheiro Cara, eu vou perder essa grana, moça Fica com minha grana aí Depois eu te devolvo Você vai perder, não Rapaz, você não sabe quem Que tá me procurando, velho Fica com o meu dinheiro aí Depois eu ligo pra você Então vai, então vai Eu vou fazer essa boa pra ti É, faz Esse cara aí Eu vou largar ele na praça Agora eu vou me embora Que aqui eu tô ferrado também Pode passar Qual o valor? R$ 39,996 R$ 39.996 Aí Depois eu te ligo, fechou? Você conhece a acerola? Sim Depois você qualquer coisa Você fala pra ele me passar também Se eu não tiver aí Beleza Valeu, obrigado Ô, olha aqui Referente a chavinha Eu passei naquele Supra, tá? Só que depois que a barrinha toda corre Naquele Supra preto Depois que a barrinha toda corre Você ainda tem que apertar o E pra acertar Ah Cara, é muito foda pra acertar agora, velho É muito foda pra acertar Ave Maria, tá louco Rapaziada, eu vou parar esse vídeo por aqui Pra não ficar muito grande, velho Senão vai estender demais aí pra vocês Acompanha o próximo vídeo Ver o que que vai virar O vídeo aqui tá show Chuchu, beleza Certinho, legal Gostosinho Na azeite Deixe seu like Demorou? É nóis, rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau